Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu acabei de acordar claramente, vocês conseguem provavelmente perceber pela minha cara. E, então, eu não ponho um vídeo há para aí dois meses, e porquê? Só assim, explicar-vos rapidamente. Estive a fazer um estágio, não sei se se lembram, se acompanham, tive os meus vlogs, pronto. Estive a fazer um estágio durante três meses, até ao final de julho, já? E depois estive a trabalhar no Obelice, em Vila Moura. Ou seja, eu não tive tempo a fazer nada, e quando voltei de Vila Moura, precisava descansar, porque estive lá, tipo, um mês a trabalhar intensivamente, isso é uma coisa que depois tenho que vos contar, mas num vídeo, tipo, sobre isso só. E depois, pronto, vim de Erasmus, porque eu estou, neste momento, na Suíça, de Erasmus, em St. Gallen. E, pronto, só começar com o vídeo, vamos só ignorar o resto, tipo, das situações. Portanto, hoje eu vou a Zurique, porque hoje não tenho aulas a terça. Vou com o André, que é um dos meus colegas de casa, que também é de Portugal, também é da minha faculdade, a Nova. O Tiago também vinha, só que ele está com os utentes de Cisas a crescer, tipo, então acho que eu não valho, porque está com dores, mas é isso. Já agora, eu não vou conseguir fazer, provavelmente, pelo menos tão cedo, vídeos, tipo, a sério, sem ser vlogs, porque eu sou um bocado pouco inteligente e não trouxe a minha câmera. Não, não trouxe o meu carregador da câmera, ou seja, eu sabia que me ia esquecer alguma coisa, porque eu sou um bocado esquecida, mas pensei, ok, hoje, pelo menos a câmera vou trazer, posso tirar fotografias, filmar vídeos? Não, não posso. Aliás, posso, mas a bateria tem só dois traços, já três, portanto, pronto, fazer-me um pequeno almoço, que, tipo, tem sido, eu estou um bocado enjuvada, tipo, leite e cereais. Já agora, isto vinha assim, tipo, a casa vinha com isto e algumas garrafas têm álcool, tipo, não todas, I guess, mas muitas têm, tipo. Claramente, nós, se calhar, não vamos beber, pelo menos, muito, porque não é nosso, mas... Há um pequeno almoço, tem sido, uma, tipo, torrada, e à torrada, com abacate e ovo, que básica, ai, não, mas é bom, é bom, não sei, eu gosto de ver daquilo. Basicamente, as torradas ficam tipo assim, estão a ver, e depois a ver, com o sumo de laranja, que é tipo daqueles meios azedos, que não são doces, vão perceber, meios azedos. Então, vlog, vou-vos apresentar o André, posso-te apresentar? Tu vais estar comigo dia todo? Tá bem, diz-a lá. Eu vou-vos contar o que é que me aconteceu. Eu fui ao Starbucks, e eu ia pedir só um café, tipo, pequenino, porque achei, bem, vai ser mais barato, 5 francos, é o dinheiro que isto custou, e ia custar 6 francos e 90 se fosse um café grande. Uau, cabelo tão grande. E depois eu ia-vos contar esta, o que estou indignada, e deixei cair um bocado do café, portanto, nice, né? Pessoal, estamos a procurar um sítio para almoçar, mas... não estamos a encontrar nada. Primeiro iríamos comer sushi, mas chegámos à conclusão que aqui é muito caro, se calhar deixamos pôr outra vez. Então, estamos à procura de um restaurante italiano, assim, porque apetece-nos comer massa. Afinal, não é um restaurante, é uma cena para comprarmos, cena para fazer comida italiana. Pessoal, temos aqui a subir umas escadas, mesmo bué, grandes, para ir ao cima de uma torre, que é... isto é o quê? É a torre do quê? De uma catedral? É o Crosse Monsenor. Crosse Monsenor. Ok. Já vos mostro lá em cima como é que é se conseguir. Continua a subir, isto ainda não acabou. Ainda mais. Chegámos aqui ao topo, isto é mesmo giro. Vou-vos mostrar. Para vocês terem noção do quão alto nós estamos, tipo isto aqui, esse caso ia pôr uma foto, tipo de quão alto, vão ver agora, tipo a perceberem, vão ver, estamos mesmo tipo bem altos, e eu subi isto a pé, subi, tipo, tantos amores. Então, pessoal, as minhas botas novas estão a me magoar, então, porque está com meias pequenas, tivemos que comprar meias, tipo, maiores e já estou com elas, portanto, já não se vê, claramente. E pronto, esta cena aqui é a ópera de Zurique. Ópera House de Zurique. Em Portugal, quando as passadeiras ou alguma coisa está escrita em amarelo é porque é temporário, não é? É porque tem obras ou assim. Aqui não é o normal. É o estado normal. Portanto, era isso que eu tinha a dizer-vos. Já vos comunico quando tiver mais informações. Tchau, 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 tchau. Pessoal, estamos aqui dentro desta cúpula ou estufa, ou lá, como é que isto se chama. E pronto, é isto que eu vos quero mostrar. É o WebMeet. Só o problema é que eu tenho alergias e isto, estes ars, está a fazer pressão. Então, pessoal, viemos de comboio agora até o... como é que isto se diz? O Libu. O Libião. O Tliber. O Tliber. Pá, pronto, apanhámos ali aquele comboio. Estamos agora a subir. Provavelmente é por aqui. Dez minutos a pé. Dez minutos a pé. Let's go. Tliber. Pessoal, entretanto já é outro dia, eu acho que perdi um bocado as filmagens, estou agora a editar e eu acho que pelo menos falei mais um bocado, não digo que teria acabado o vlog, mas eu falei mais um bocadinho. Portanto, pronto, vou acabar aqui o vlog, espero que tenham gostado e se tiverem sugestões de vídeos que querem ver aqui na Suíça, digam nos comentários, tudo sem a câmera e com o telemóvel provavelmente, mas pronto, digam na mesma.